Amados filhos, querido povo de Deus, nós estamos na quinta semana, quinta da quaresma, domingo é domingo de Ramos, é verdade, viajo, mas retorno para celebrar na comunidade a abertura da Semana Santa, mas é tempo e é a última semana antes da Semana Santa de acompanharmos os últimos momentos da vida pública de Jesus, depois Jesus se torna prisioneiro, muitas vezes desde semana passada nós temos escutado leituras de João dizendo a hora de Jesus ainda não chegou, a hora só acontecerá na redenção, falei muito sobre redenção, no retiro e era fundamental, conversávamos agora na sacristia, que eu poderia ter usado as cinco palestras para falar das cinco chagas de Jesus, mas teria ficado meio manco, porque não dá para falar sem compreendermos o mistério redentor de Jesus Cristo. é a partir da redenção, é a partir da proposta redentora de Deus, que nós compreendemos as graças que podemos suplicar pelos méritos do sangue redentor de nosso Senhor, como acenei, falamos bastante na primeira chaga referente a caridade, a segunda chaga referente a mansidão, a terceira chaga referente a esperança, depois aqui a fé, perdão, a humildade e a fé, no momento certo continuaremos e daremos cabo, concluindo toda essa teologia que nos faz e convido vocês a teres a ter muita devoção às santas e chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, é redenção, é salvação. Nesse contexto, estamos vivendo, cada um vive a sua ação de graças, podia com certeza termos sido curados mais, mas fomos curados na medida em que podemos caminhar mais um pouco, filhos queridos, a liturgia de hoje nos coloca a começar do Evangelho e depois a primeira leitura, por mais que enfatizarei a segunda leitura, a primeira perdão, não tem segunda hoje, começa-se a dizer, a palavra fundamental, eu sou a luz do mundo, Jesus diz, repitam comigo, eu sou a luz do mundo, repitam por favor, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, mas terá a luz da vida, essa é uma afirmação lapidar, importantíssima, tanto que muitas vezes repetimos ela, antes da missa, antes da comunhão, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, principalmente no Evangelho de João, que usa a palavra, eu sou, Jesus usa essa palavra, eu sou, para alguns elementos, dentre ele, a luz da vida, daí vem o questionamento, mas espera aí, quem é esse cara, para dizer que é a luz do mundo? Começa a se questionar a autoridade de Jesus, de novo, faço só memória, lembra que eu falei de dois passos, primeiro intimidade, para depois dar autoridade, a fé, primeiro encontro, para depois você dar autoridade, inclusive quem quer as palestras tem, tem elas gravadas ali na associação, filhos queridos, eles questionam a autoridade de Jesus, aí Jesus vai dizer, eu não estou falando por mim mesmo, a lei de vocês, falam que quando duas pessoas, estiverem em acordo, vale, eu e o pai, aí ele foi longe demais, tanto que depois vão dizer, ah, você sendo homem, diz ser filho de Deus, é uma das acusações diante, na hora da prisão, ele se diz o enviado de Deus, aqui é a autoridade maior, quem é Jesus? O enviado do pai, ele fala por si, mas quem ratifica, quem confirma, quem dá autoridade a Jesus, é o pai, enviado do pai, tem até um livro de Comblen, o enviado do pai, isso os judeus não admitem, se fosse só uma palavra de Jesus, não teria autoridade, mas Jesus diz, ah, mesmo que só eu falasse, pelo que eu faço, pelas minhas obras, eu garanto, mas ele disse, mas o pai confirma, então, Jesus deixa claro, que tudo que vai acontecer, e já aconteceu, é, vontade do pai, a encarnação, vontade do pai, filho de Maria, vontade do pai, filho adotivo de José, vontade do pai, a missão de Jesus, vontade do pai, enfrentar Satanás, vontade do pai, perdoar os pecadores, vontade do pai, curar, ontem, a liturgia nos dizia, perdoar a mulher, em praça pública, vai, não peques mais, vontade do pai, é impressionante, que a palavra cura, e perdão dos pecados, na Bíblia, uma, acontecem juntos, chega um certo momento, que Jesus diz assim, o que é melhor eu dizer, levanta-te, anda, ou teus pecados, estão perdoados, cura e perdão, se juntam, redenção, daí que eles queriam prender Jesus, de repente, se você buscar na tua memória, a primeira leitura de hoje, fala uma coisa engraçada, fala de dois homens, anciãos, profecia de Daniel, vou usar as palavras daqui, sem ofensa, dois velhos, e eu até dei risada, não, não é, aqui está velho mesmo, não está idoso, e eu até dei risada, porque Daniel, no meio de palavra, ele diz aqui, cadê, é, ele chamou, o velho do nome feio, gente, velho, encarquilhado, do mal, você imagina, velho encardido, velho futriqueiro, você deveria respeitar, as suas cãs, cabeça branca, você devia estar voltado, para as coisas do bem, e na verdade, esses dois velhos, encarquilhados, do mal, se juntaram, para o mal, Jesus, obediente ao pai, se unem, para a salvação, por isso, Jesus no evangelho, vai dizer, vocês, vocês são levados, pelo julgamento, da carne, vocês são levados, pelo julgamento, da carne, ele diz aqui, num determinado momento, o exemplo, o exemplo, está na primeira leitura, vós, julgais, segunda carne, o que é julgar, sobre a segunda carne, o que aconteceu, na primeira leitura, do livro de Daniel, dois velhos, encarquilhado, do mal, queria entender, o que é isso, vou procurar no dicionário, encarquilhado, coisa boa, ou não é né, é velhinho, mas encarquilhado, enrugado, do mal, Jesus amado, você imagina, ficar velho desse jeito, é bravo né, ela disse, que é uma pessoa envelhecida, oh como é que vai o senhor, encontramos ontem né, depois do, é verdade, depois do retiro, ainda fui fazer um negócio, encontrei o casal aqui, tem muita gente de fora, tem, eu lembrei viu, mandaram a foto, para o senhor já, opa, que bom, querido povo de Deus, é, a liturgia, nos fala, exatamente isso, que não adianta, dois estar unidos, para o mal, e dois velhos, acharam Suzana, bonita, devia ser uma mulher bonita, deram em cima, da coitada, é, mas é a bíblia, eu não estou inventando moda, foram lá, pedir uns favores, para ela, e a mulher, deu um coice, vai embora seus velhos, encarquilhados, e os velhos falaram, é, nós vamos te matar, vingança, gente, a vingança, olha, Adão, Adão e Eva não, vingança, Caim e Abel, os doze filhos de Jacó, que fizeram matar José, hoje no rádio, você escutou, uma mulher de oitenta e quatro anos, dezessete filhos, e numa cadeira de roda, se ninguém cuidar, você escutou no rádio hoje, gente do céu, outro telefonema, o Papa Francisco está certo, lembrava a minha prima, que a igreja, a partir do ano da misericórdia, será um hospital de campanha, porquê? Porque você escutou o outro telefonema? O pobre homem e a mulher, nem morreram, os filhos disputando a herança, escutou hoje, a inveja, ciúme, ganância, e esses dois velhos, encarquilhados, eu quero ficar velho, todo mundo tem que querer, viu? Porque se você não quiser ficar velho, você vai antes, mas eu não quero ficar encarquilhado, do mal, velho ranzinza, não, não presta não, aí, o que que acontece? Daniel é o homem da luz, a verdade aparece gente, não adianta, a mentira é uma panela, que não tem tampa, ela fica aberta, uma hora aparece, a verdade de Jesus Cristo apareceu, a verdade do Pai apareceu, e não foi na cruz, olha que impressionante, todo mundo esperava que na hora da cruz, algo acontecesse, não foi, foi na ressurreição, depois da cruz, depois da cruz, Suzana, estava para ser morta, a verdade aparece, e esses dois homens caem em contradição, porque, qual é o grande artifício do diabo? Enganar, o grande problema, é que ele cria confusão, até em quem mente, ele engana, e depois engana quem mentiu, ué, ele é mestre nisso, ele não quer coerência, você pode perceber, a pessoa inventa uma história, cria uma coisa grande, a pessoa boa, sair bem, mas ela esquece, que o mesmo que fez ela mentir agora, vai te derrubar depois, aquele que só quer queda, foi o que aconteceu, com esses dois homens, a verdade, vem à tona, aqueles que apesar de tudo, se permanecem fiéis a Deus, Jesus o exemplo, ele unido ao Pai, venceu, dois homens, venerando o venerável, juízes do povo, que é muito mais do que os juízes hoje, eram juízes promovidos, desde Getro, o sogro de Moisés, se deram no mal, se juntaram no mal, gente, não nos juntemos ao mal, termino o sermão, com essas duas imagens, com quem estamos nos unindo, pergunta muito simples, com quem você está se unindo, cuidado, se é com o mal, hoje você usufrui, do mal, aparentemente, amanhã você é vítima dele, se você quiser, se une a Deus, como Jesus se uniu ao Pai, a vitória é certa, amém, 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 amém,